Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem tirar foto do álbum Aqui da sua galeria, do seu Galaxy Tab A7 Lite Vamos lá, primeiramente você vai pegar aqui a galeria Vai selecionar a foto que você quer estar tirando do álbum No caso eu vou selecionar essa bem aqui, certo? Eu vou estar vindo, clicando nos três pontinhos aqui em cima, certo? E vou estar vindo em mover para álbum, certo? Que eu vou estar tirando de um álbum para outro Vou clicar em mover para álbum e vou jogar ele aqui no álbum de Pictures, certo? Vou mover ele para ali, certo? E vou substituir pelo que tem lá E pronto, agora só tem só uma imagem aqui no álbum teste, tá bom? Dessa forma eu vou estar tirando e mandando para outro Porque não tem como a gente tirar mesmo sem você estar excluindo A gente tem que estar em um álbum, mas você pode transferir de um para outro, tá bom? Então dessa forma você pode fazer isso para vocês, eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Para a gente continuar fazendo vídeos assim para vocês Até o próximo vídeo do Galaxy Tab A7 Lite Valeu e fui pessoal